Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam Batista do canal Miriam Batista e hoje estou aqui com mais um conteúdo para o nosso canal. É a segunda parte da nossa série de vídeos sobre plantas que deixam o nosso ambiente bem bonito e harmonioso. E hoje eu trago para vocês essas sãs severias. Mas antes quero deixar para vocês uma palavra que se encontra em Salmo 71 que diz assim em ti ó Senhor eu ponho a minha confiança que eu nunca seja confundido. Então a nossa confiança ela está no Senhor que nós cremos que ele é quem nos guarda e que nos protege de todo o mal. Fique com essa palavra, guarde no seu coração e saiba que é o Senhor quem nos guarda e quem nos protege porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Então gente, na parte 2 desse vídeo, da minha série de vídeos, eu escolhi as sãs severias porque elas são plantas além de lindas ornamentais, com essas cores belíssimas, as espadas, conhecidas como espadas, né? E cada um tem o seu significado. E hoje eu quero falar dessas lindas sãs severias. Eu tenho aqui a minha espadinha, que essa aqui, olha gente, eu sempre costumo deixar em cima da minha mesa. Aí botei ali para pegar uma chuva, eu acho que a chuva é muito forte, algum bichinho caiu, quebrou um pouquinho aqui, mas ela é bonita. Eu gosto de deixar. Por que que eu gosto de deixar? Porque são plantas que purificam o ar, são plantas consideradas pela NASA como plantas que fazem a limpeza do ar que nós respiramos. E ela é perfeita para eliminar o ar benzeno, né? Presente em detergentes que nós usamos na nossa casa, fazemos limpeza. O chileno, usado em solventes, que aqui meu marido usa bastante com produtos químicos, né? E o folmadeídos, produtos de limpeza. Outros tipos de produtos de limpeza. As sãs severias, além de deixar o nosso ambiente bonito, bem ornamental, observe que esse cantinho aqui é a minha janela. E na minha janela, na minha sala, que é um ambiente bem aberto, tem várias janelas, entra muita claridade. Hoje o dia está praticamente nublado, foi chuva a noite toda, parece que vai chover ainda. Então, mas você percebe que está uma claridade boa, porque fica bem próximo à janela. E outro dia eu tive uma experiência assim meio, deixei uma mini espadinha dentro do banheiro e sempre trocando a água. Quando eu fui ver, ela estava, gente, quase branquinha. Então, a gente percebe que por mais que a planta, ela goste de sombra, ela precisa ser cultivada em sombra, mas ela precisa de bastante claridade, porque o sol é fundamental também para nossas plantas. Por mais que ela não pegue o sol pleno, apenas a claridade, mas a claridade do sol, ela é importante para as nossas lindinhas. E esse cantinho aqui é um cantinho muito especial, gosto bastante. E hoje eu não poderia mostrar para vocês, deixar de mostrar. Essa parte 2 e a minha escolha foi essas sanseverias, por eu achar muito bonita, são plantas que fazem parte da minha infância. Eu percebo que a espada, essa espada aqui, olha, ela se prolifera mais rápido. Essa aqui no meu cultivo, ela se prolifera menos. Essa aqui já está com um tempinho que eu tenho, mas ela está aqui. Tem mais uma folha aqui, outra ali, mas eu percebo que ela é menos prolífera, tá? E essa daqui, gente, olha essas folhas maravilhosas. Deixo a sua sala, você pode botar em qualquer ambiente na sua sala. E é muito bonita. Elas estão, tomaram o banho da chuva, estão assim, muito, muito lindas. E eu admiro bastante. Lembro que quando eu era criança, minha mãe colocava os ovos, assim, casca de ovos e ficava tudo bonita. Então, esse é um vídeo muito curto de hoje para vocês. Eu espero que vocês gostem. Vocês podem fazer um mix com outras plantas. Eu, particularmente, hoje, escolhi somente porque eu só tenho esses quatro tipos de sanseverias. São várias, né? Mas eu só tenho esses quatro tipos, essas quatro espécies. E eu espero que vocês gostem. Deixem o seu gostei, o seu joinha, o seu like. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, comente. Quem se inscrever, ative o sininho para receber as notificações, que é importante para você. E agradeço pelos visitantes. Agradeço por aqueles que valorizam o nosso trabalho. E não se esqueçam que a natureza é um presente de Deus e que nós devemos preservar. As minhas sanseverias estão dentro de casa para purificar o ar, para decorar o ambiente. Porque quem guarda a minha casa é o Senhor Jesus. Ele é que é o meu guarda-fiel, o meu Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. A parte 2 da minha série é que eu estou fazendo de praticamente 3 ou 4 vídeos. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração e tchau!